Mente Quem vai dar uma volta e vem me ver Entra Uma briga atrás de vocês Não, nem com sué Mas me sinto aberta Primeiro que eu nem devia dar Fiquei Se você não tinha quem ligar pra mim Mas você ligou E eu atendei E eu penso não Mas fale sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desculpa Essa raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder De você Primeiro que eu nem devia andar aqui Segundo você não tinha quem ligar pra mim Mas você ligou E eu atendei E eu penso não Mas fale sim Nem Tem que haver Você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Tem que haver Você Você Escolta Essa raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder De você Você Se